Boa noite, companheiros, companheiras. Primeiro dizer para vocês que essa casa dá muita sorte. Essa casa tem muita energia positiva, com muita ideologia, porque nessa casa, as primeiras campanhas da Lusiane, com a Ana Loura já tentando ser vereadora, aqui tinha um tronco, não era no saputi não, era uma árvore bem grande, e todos naquela época ficavam aqui, sabiam como era o clima dessa casa. Recentemente o Ronivaldo disse, eu disse, ela é pouco operacional, mas ela tem uma simbologia muito grande das vitórias que nós obtivemos em Fortaleza. E essa é uma campanha, mais uma, que nós estamos fazendo com uma certeza, primeiro, nós temos a melhor candidatura a prefeito dessa cidade, que é o companheiro Elmano, um companheiro traçado nas lutas sociais, um companheiro qualificadíssimo na sua ação como advogado, e acima de tudo, um companheiro de projeto e organização política de forma coletiva. Essa militância que está hoje tem o prazer de abraçar essa luta nova, porque a cada luta nós renovamos, renovamos os amigos, renovamos as esperanças e renovamos os nossos sonhos. Por isso, essa candidatura do Ronivaldo, o seu primeiro mandato encerra um ciclo, um ciclo exatamente vitorioso. O Ronivaldo se tornou um dos melhores líderes do nosso governo, defendendo à altura o que o nosso governo sempre fez de melhor para as comunidades, para o povo de Fortaleza. E esse segundo ciclo do Ronivaldo prepara ele para uma tarefa grandiosa. Primeiro, porque o Ronivaldo, para nós, e tenho certeza para vocês, deve ser e tem que ser o vereador mais votado da nossa cidade, pelo que ele é, pelo mérito, pela sua atuação e, acima de tudo, pelo seu jeito. Ele, como um marxista cristão, tem um jeito diferente de tratar as pessoas. Ele, além de conversar com todos, de respeitar todos os sentimentos, os seus vários níveis de consciência, o Ronivaldo tem uma coisa muito diferenciada do que a esquerda brasileira tem, que é a simpatia, que é tratar todos com muita alegria. Dificilmente a gente vê o Ronivaldo com raiva. É sempre esse sorriso aberto, um sorriso da nossa gente, um sorriso que traduz para nós a confiança e a alegria de trabalhar por todo da cidade. Nós também temos uma alegria de fazer nessa caravana do Ronivaldo um apoio sistemático. A campanha do Ronivaldo, como disse a primeira música dele, vai da Praia do Futuro ao Pirambu. Em todas as comunidades, do Pirambu à Praia, em todas as comunidades, o Ronivaldo tem sempre um grupo de amigos e amigas que fazem dele uma referência da política e uma referência da política do bem. Porque é muito fácil ser vereador. O difícil é ser vereador e militante da esquerda brasileira, como o Ronivaldo é, organicamente organizado e tem trazido do seu mandato uma experiência positiva de conselho popular, de conselho de mandato, e aqui vocês sabem o que é isso. E não bastou só o conselho. O Ronivaldo criou as plenárias dos bairros. O Ronivaldo visitou todos os bairros em que, assim, a sua militância, a militância do PT, assim lhe solicitou e organizou. É um mandato que faz a alegria da gente, porque faz as três questões. Organiza o partido. É um militante partidário. Segundo, é um militante que cumpre as tarefas no parlamento com muita qualidade na elaboração de leis, na defesa do nosso governo, no trato parlamentar, um excelente parlamentar. A terceira coisa, o Ronivaldo não esqueceu da sua raiz, que são os movimentos populares. Essas três questões fazem do Ronivaldo a história dos mandatos do PT. Organizar o partido, fazer a tarefa parlamentar institucional com qualidade, com a defesa coerente e a terceira estar junto aos movimentos sociais. Por isso, nós temos certeza que, nessa eleição, primeira bancada do PT, sai uma boa pancada. O PT poderá eleger até cinco ou seis vereadores, o que fará na história do PT em Fortaleza a maior vitória proporcional na chapa de vereadores. E, nessa chapa, nós queremos exatamente que a primeira colocação, o que faça a vanguarda dessa chapa, seja o companheiro Ronivaldo Maia. Porque nós temos várias tarefas. A tarefa de eleger o nosso prefeito. E essa tarefa não é fácil. A nossa campanha tem que continuar crescendo da forma que ela está. Nós começamos a mobilizar o povo. Nós começamos a sentir a emoção que o povo quer, porque o povo não quer perder os bens materiais que essa gestão do nosso governo conseguiu traduzir em política pura para o nosso povo. Não tínhamos no passado a passagem do transporte coletivo, a mais barata do país. Não tínhamos no passado a tarifa social. Eles nunca conheceram e não sabem o que é isso de ter a tarifa social para nós. Sem dizer que, antes de nós, o quadro das escolas, a lousa, como a gente chama, muitas vezes era uma tampa de geladeira. Hoje, as escolas têm o que as crianças precisam e o que os professores necessitam para lecionar. Para eles, isso não importa nada, mas para nós importa muito. Tem as crianças que, no passado, como nós ouvimos ontem, o governo do Estado não tem o programa de amparo aos alunos da rede estadual, como nós, da rede municipal, damos aos estudantes da nossa rede. É o fardamento completo. São as condições, inclusive de chegada e volta da escola, para que ele possa ter o acesso à sua escola. No passado, as crianças com deficiência, as mães, os pais escondiam seus filhos com vergonha de ir à escola. Na nossa gestão, nós cadastramos, nós entramos nas casas que têm crianças com deficiência e trazemos as crianças com deficiência para o meio da escola, da escola que possa exatamente dar as condições dessas crianças. Um governo burguês, um governo que não tem opção, não faria isso. De ir atrás das crianças com deficiência para que elas tivessem no meio escolar o seu direito, o seu respeito. No passado, meus companheiros e companheiras, o tubo de gás da escola era dentro do carro da diretora. E quem sabe isso, quem tem experiência no município, sabe muito bem como que agora a revolução, a transformação na escola pública de Fortaleza tem feito. No passado, se negava, inclusive, uma política pública para os que pensam e amam diferentemente, de acordo com a sua consciência. A prefeitura inaugurou nessa cidade uma coordenadoria da diversidade sexual, da livre orientação sexual. No passado, nessa cidade, não tinha um órgão que defendesse os negros. Na nossa gestão, nós criamos uma coordenadoria que desse voz e vez aos negros da periferia. A juventude pobre e negra da periferia hoje tem uma expressão na sua coordenadoria. No passado, nós não tínhamos sequer uma secretaria de assistência do município. Era uma coisa junta, educação e assistência. No nosso governo, nós separamos para fazer melhor. Nós temos hoje a Secretaria de Educação, mas temos hoje também a Secretaria de Assistência do município, que dobrou, que triplicou exatamente o Bolsa Família, porque o Bolsa Família, para nós, é um direito, não é um favor do Estado. E isso sabe muito bem quem trabalha das SEMAS, o esforço de cadastrar, o esforço de recuperar essa teia social nos bairros mais pobres da nossa cidade. E tem mais. Nessa cidade, nunca houve ambiente para a juventude ter equipamento público e equipamento de qualidade. A galera que vai no Cuca da Barra sabe como funciona. O cinema e a sala do cinema é uma das melhores dessa cidade. A piscina do Cuca é uma das melhores. A quadra e o ginásio coberto também é uma das melhores, sem contar com as atividades de qualificação que essa galera tem. E não vamos parar pela Barra do Ceará. Nós estamos já para inaugurar lá no Mudubim o Cuca da Regional 5, que vai ser um sucesso tão chique como é o da Barra. E agora, lá no São Cristóvão, nesses dias, nós vamos abrir também o Estapume para as primeiras áreas de esporte da juventude do Cuca da Regional 6. E hoje eu placei ali onde era o ex-centro social urbano presidente Médicos, agora vai ser o Cuca da 4. A placa já está lá, a licitação e as obras vão continuar. Mas, como a Luziane diz, tanta coisa que não aparece na TV que só o povo sabe, só o povo está vivendo. sem falar na maior obra, a Luziane, o PT, ficará marcado para a história dessa cidade. A maior obra desses últimos 20 anos na periferia da cidade, para o povo, para dizer, para as mulheres que precisam, é o Hospital da Mulher, que a Lourdes Góes sabe muito bem como começou, como está vivendo. E eu quero dizer a vocês que quem entra no Hospital da Mulher sabe o peso que é a responsabilidade de ter uma gestão do povo para o povo e com o povo. Por isso, por tudo que nós conquistamos, nós teremos que perguntar na periferia, será que nós queremos perder? Será que nós queremos voltar ao passado? tenho certeza que daqui para frente nós queremos muito e muito mais para a nossa cidade. Eu lembro da luta da companheira Iris no IMPA, que é uma luta gloriosa, de tentar também e de dar mais qualidade aos alunos da escola pública que fazem o curso de língua. sem falar do gigantesco esforço do Roberto Gomes, que é um gigante na habitação, porque também não tinha um equipamento que cuidasse gradativamente das residências populares que hoje nós temos. Fortaleza hoje é o maior destino de turismo do Nordeste brasileiro, criando emprego de carteira assinada, dando as melhores condições. Por isso, nós precisamos ter o Ronivaldo Maia, nosso vereador da cidade, para dar a continuidade, a qualidade que a Câmara Municipal precisa. E, nesses últimos anos, nos custou caro, nos custou muitas vezes aquilo que a gente nunca pensou em fazer, mas para ter a governabilidade, para ter esse processo na mão, nas nossas mãos, foi preciso fazer, às vezes, uma reengenharia. Mas, dessa vez, nós teremos todas as condições de eleger uma bancada qualificada. Eu estou falando demais, porque o vereador até agora não apertou a minha cintura, eu estou concluindo. Mas quero dizer a vocês que fazer campanha por Ronivaldo, daqui para frente, como vocês já vêm fazendo, tem que triplicar, porque cada amigo, cada companheiro, cada companheira sempre tem um amigo num bairro, sempre tem um amigo na escola, sempre tem um amigo no condomínio, e sempre tem um amigo no interior. Vocês pensam que não vale muito, mas vale, porque tem gente lá do Crateus que adora o Ronivaldo, e tem gente que mora aqui, é preciso fazer essa sintonia fina. Da mesma forma que vocês fizeram para eleger o deputado federal, eu de Xavier, agora nós teremos que fazer redobradamente esse esforço para fazer do Ronivaldo o vereador e o vereador mais votado da cidade de Fortaleza. Nós, primeiro, teremos humildade, mas não nos deixaremos ser humilhados. É diferente ser humilde e é diferente para deixar ser humilhado. Nós deveremos responder à altura qualquer ataque da burguesia dessa cidade em tentar desqualificar o nosso governo ou a nossa bancada. E a ética da guerra da eleição é derrotar o adversário. É para derrotar a família Ferreira Gomes em Fortaleza, acompanheirada. É para derrotar o autoritarismo, para derrotar a arrogância. Fortaleza é uma cidade radical e socialista. Fortaleza elegeu a Loura prefeita e agora nós vamos eleger o Ronivaldo o vereador e o prefeito é o mano de freitas do PT, do Lula, da Dilma e da Luziane. É 13, é 13, é 13, é 13, 12 e 1, 13 e 12 e 1, é Ronivaldo o vereador do PT. Obrigado. Obrigado. Obrigado.